vou mostrar para vocês uma rebrota do capinha sub rs que foi cortada essa mesma área aqui pequena área que foi cortada há oito dias atrás essa área foi cortada ficou sete dias sem receber nada de água recebeu água hoje primeira molhação foi hoje vocês estão observando ó estava crescendo sem molhação alguma só um teste que tinha feito é claro que atrasa um pouquinho né se você anda a água depois você corta mas mesmo assim a brotação veio muito boa e está vindo mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa brotação do capinha sub rs aqui está do lado o mesmo capinha mesma área só que a diferença é que eu cortei a metade e a metade ficou para deixar para gemas para fazer mudas para ampliar a capineira olha para vocês verem que maravilha de brotação então hoje nós estamos no oitavo dia de brotação e muito bom agora agora que comecei a molhar a tendência cada vez mais e mais rápida você percebe bem olha a quantidade de brotos né novos que tem na estuiceira ó toda toda brotadinha brotação e você percebe também importância né da adubação ó adubação é fundamental para que quando você corte a sua capineira você precisa alimentar ela quanto mais ela ela produz mais ela necessita de nutrientes que que é isso nutrientes da terra e da adubação que você já fez na área de solo e você sabe se é calcário se é super simples ou seja sua região e também adubo orgânico aqui nós utilizando a propriedade o adubo das ovelhas então as ovelhas comem o capim e os excrementos volta para capim novamente e também de cama da morta para segurar a umidade resto de silagem resto de feno ou que seja vou mostrar para vocês um pedacinho que estou fazendo ali tudo isso ajuda né a ter uma capineira de qualidade agora não vai pensar que você vai cortar um capim e sempre ele vai ter uma proteção maior ele vai ter se você é sempre é alimentar ele é que a mesma coisa aqui eu tô vindo com a camada morta de feno tá vendo isso ajuda demais é a para o desenvolvimento do capim né isso contribui demais para segurar a umidade aqui temos um uma ampla brotação olha para você ver se você não consegue identificar quanto tem tá vendo tá aproximar aqui ó só para ver se você observar eu tenho um aqui tem dois três quatro aqui tem dois ó então são seis aqui tem mais dois são oito e aqui nove aqui vai para dez aqui é para 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 aí 22 23 24 em 5 em 6 7 8 9 para por aí né senão a gente não vai fazer o vídeo só contando brotos então só nessa pequena área aqui ó eu jogo que tem mais ou menos sem brotos então eu vou ter mais ou menos sem canela sem pé de capim imagina o volume que eu tenho né nessa área aqui o volume que eu tenho isso aqui pessoal é cal que eu tô mexendo no chiqueiro agora ali esse branco é cal viu então mais de um volume que eu tenho quando esse capim chegar naquela altura ali ó o volume é muito grande então por isso que a gente consegue sempre na propriedade ter cada dia mais aumentar o volumoso né que é o manejo tem que ser feito de adubação de corte de molhação tudo mais então se você tivesse molhado esse capim desde o primeiro dia que eu cortei já estará bem maior mas mesmo assim você percebe que ele tá bem nutrido tá bem alimentado e tá vendo a brotação muito boa e aí eu vou trazer para vocês uma série de vídeos mostrando a cada cinco dias é a evolução do capim a cada cinco dias um vídeo novo para mostrar para vocês essa área aqui ó essa área vou mostrar para vocês como tá desenvolvimento provavelmente eu vou cortar também essa aqui logo logo né para fazer mudas então vai ficar um pátio só lá no fundo também já capim a sub-RS ó já tá a primeira brotação dele que eu plantei também se você tem interesse em aprender a como plantar tem vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo desde do suco né ao plantio como eu faço essas muda tudo a gente tem aqui no canal e se você tem interesse de ver muito mais vídeo a respeito desses assuntos é só você se inscrever aqui nós temos vídeo toda semana e vídeo que possa te ajudar também deixe um comentário se você gostou do vídeo não gostou tem alguma pergunta alguma sugestão de vídeo e também se possível compartilhe essas redes sociais para outros produtores também está conhecendo nosso trabalho então eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo e até o próximo um abraço